É hora das oportunidades no mercado de trabalho, são três em destaque para você a partir de agora aqui no nosso telão. A primeira, auxiliar de estoque, a segunda para montador, a terceira para operador de vendas. Em tela cheia para você, para você acompanhar em detalhes cada uma das informações, fotografar ou anotar. Auxiliar de estoque, R$ 1.320,00 ao salário, tem benefícios e a vaga é para Cuiabá. Telefone de contato, qual é a Trindade? 653-664-1503. 653-664-1503. Montador, R$ 1.400,00 ao salário, tem benefícios, vaga para Cuiabá. 659-9251-7480 é o telefone para você tirar dúvidas. Operador de venda, salário R$ 1.452,00, tem benefícios, vaga para Cuiabá. 659-9255-2450. Estas e outras oportunidades estarão em destaque também daqui a pouco em nossa página no Facebook. Basta acessar SBT Cuiabá e compartilhar com alguém que você conheça e que busca uma recolocação no mercado de trabalho. Obrigado. Parabéns.